Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei algumas multiplicações. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar fazendo aqui 6.789 vezes 21. Esses números que a gente está multiplicando são os fatores. O resultado final de uma multiplicação é o que a gente chama de produto. Então, vamos lá! Uma vez 9 é 9, eu escrevo bem aqui. Uma vez 8 é 8, eu escrevo em seguida e à esquerda. Uma vez 7 é 7, aqui está. Uma vez 6 é 6, aqui está. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, na prática, eu só repeti esses algarismos bem aqui. Agora, a brincadeira é com esse próximo algarismo aqui, o 2. A gente vai multiplicar todos esses aqui por 2. Veja só como eu vou fazer isso e como eu vou organizar as coisas. 2 vezes 9 é 18. O 8 do 18 eu pego e coloco aqui no pé da coluna do 2. E o 1 vem bem para cá. Eu coloco aqui simplesmente um tracinho. 2 vezes 8 é 16. 16, eu vou adicionar esse 1 aqui, vai me fornecer 17. Eu escrevo 7 do 17 bem aqui e o 1 vem aqui para cá. 2 vezes 7 agora é 14. E 14 mais esse 1 aqui é igual a 15. O 5 do 15 eu escrevo aqui e o 1 do 15 vem bem para cá. 2 vezes 6 agora é 12. 12 mais 1 daqui forma 13. Eu coloco o 3 do 13 aqui. Como não tem algarismo para cá, para o 1 ficar em cima dele, 1 vai vir para cá mesmo. Ok? Então, eu fiquei com esse resultado bem aqui. A gente vai para a próxima parte agora. Nessa próxima parte, a gente vai fazer uma adição. Algumas pessoas preferem completar bem aqui com um zero. Não tem problema. Veja só com o que a gente vai ficar ao final. 0 mais 9, bem aqui, é 9 ainda. 8 mais 8 é 16. Eu deixo 6 do 16 aqui. O 1 do 16 vem para cá. Eu coloco só um tracinho assim. 1 mais 7 é 8. 8 mais 7 é 15. O 5 do 15 vem para cá. O 1 do 15 vem bem para cá. Ok? Bom, 1 mais 6 é 7. 7 mais 5 é 12. O 2 do 12 fica aqui. O 1 do 12 vem para cá. Agora, 1 mais 3 é 4. Aqui está. E, finalmente, temos aqui apenas 1. Nosso resultado final é 142.569. Lembrando que a gente pode utilizar um x para indicar multiplicação ou um pontinho. Então, veja só o que eu vou escrever agora. 6.789 vezes 21 é igual a 142.569. E aqui, eu já representei a multiplicação utilizando um pontinho em vez de um x. A gente pode utilizar esses dois símbolos. Então, vamos em frente. Agora, os fatores são 9.753 e 12. Vamos lá. Vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 3 é 6. Eu escrevo bem aqui. 2 vezes 5 é 10. Eu escrevo o 0 do 10 aqui. E o 1 do 10 vem para cá. 2 vezes 7 é 14. 14 com mais 1 daqui me fornece 15. O 5 do 15 fica aqui. O 1 do 15 vem bem para cá. Agora, 2 vezes 9 é 18. 18 mais 1 que veio para cá. 19 é isso que eu escrevo bem aqui. Beleza? Terminei com 2. Agora, eu vou brincar com 1. 1 vez 3 é 3. Eu escrevo aqui no pé da coluna do 1. 1 vez 3 é 3. Aqui está. 1 vez 5 é 5. 1 vez 7 é 7. 1 vez 9 é 9. E pronto. Essa parte acabou. Agora, a gente vai realizar uma simples adição. algumas pessoas preferem completar com o 0 bem aqui. Veja só com o que a gente vai ficar. 6 mais 0 é 6. 0 mais 3 é 3. 5 mais 5 é 10. Eu deixo o 0 do 10 aqui. O 1 do 10 vem bem para cá. 1 mais 9 é 10. 10 mais 7 é 17. Eu deixo o 7 do 17 aqui. O 1 do 17 vem bem para cá. 1 mais 1 é 2. 2 mais 9 é 11. Beleza? Nosso resultado final é 117.036. Veja só como eu vou escrever bem aqui. Aqui eu já indiquei a multiplicação através do uso do pontinho. A gente pode utilizar um x ou um pontinho, ok? Então, 9.753 vezes 12 é igual a 117.036. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Amanhã aqui no nosso canal a gente vai ter essa divisão. Se você quiser, resolva. Deixe um comentário com o resultado que você encontrar. A gente se vê amanhã aqui no canal com ela. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!